oai, oai, telinhas e personinhas todo mundo com vocês? Eu estou ótima, no vídeo de hoje eu vou personalizar meu celular G5 Então, G5, sei lá gente, G05, não sei falar sobre esses negócios aí do celular Mas o meu é G5, Motorola G5, né? Então eu vou personalizar todinho ele hoje com vocês Então vai demorar um pouco, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo Porque eu tenho muitas coisas no meu celular e eu quero deixar ele perfeito Tomara que dê tempo, porque o meu celular está descarregando Daqui a pouco ele começa a descarregar Deixa eu tirar aqui e eu vou pegar o fone de ouvido e eu já venho aqui com vocês Então, gente, vamos lá Primeiro eu vou começar organizando os app que editam Tipo, é que grava a tela, né, na verdade Vamos lá O do recorde com x recorde, né? Deixa eu ver aqui É, eu deixo um pouco, depois de eu colocar tudo Eu coloco o nome da pasta Deixa eu colocar aqui Deixa eu ver aqui E o negócio está grudado, está colocado aqui direito O fone não é na verdade Não! Fiquei quase, meu Deus, eu fiquei em desestalar Eu já ia morrer aqui do coração Porque eu não ia estalar de novo, não E outra, eu ia parar de gravar Isso não está indo? Ah, eu tenho que colocar aqui primeiro Porque o meu celular às vezes é meio doido, sabe? Porque eu tenho que colocar assim Então vem, que eu vou tentar aqui colocar Tá? Tá bom? Porque, meu Deus, ninguém merece Meu Deus, está travando o celular E tem Porque eu vou fazer esse vídeo, hein? Me diz assim Porque eu vou fazer esse vídeo Por aí Prontinho, gente Já ajeitei aqui tudinho bonitinho Pronto Deixa eu colocar aqui Gente, eu lancei aqui, né? Então, vamos colocar lá a câmera Que estava travando o meu celular demais Coloquei a câmera Ah, já tinha uma câmera Esqueci Então eu vou tirar Pronto, gente Agora eu vou colocar ele aqui, né? Já achando fileira Tá É que eu esqueci, gente Mas ok Agora Agora Eu vou colocar Como eu disse Map Sei lá Map Maps E tal E E afins Deixa eu ver aqui O maps Porque o maps Já está aqui Cadê o maps? Maps 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 Vai pegar Tá, gente Eu vou colocar Maps Chrome E essas coisas, tá bom? Lembrando aí Que eu não consigo Colocar aqui o maps E o Gente Eu vou colocar aqui Eu já vou Depois de mil anos Consegui colocar O maps E o maps Aqui Mil anos não, né? Nem demorou tanto Aí eu vou colocar Chrome A TV E esses tipos de coisas Drive, né? Como sempre E deixa eu ver o que mais Gente Eu acho que eu vou colocar O fotos Aqui também Lá Porque a gente Fica mais fácil Ó, tá vendo? Esse daqui é o mais cheio Não, acho que é esse, né? Não sei, gente O mais cheio é esse daqui Então, gente Vamos lá Pegar Gente, o Puxo Oeste Onde eu vou colocar logo? Gente Eu vou colocar o Puxo Oeste Junto com As fotos e tal Porque ele também Ajuda muito O enfoque, né? Então Vamos lá Eu acho que eu já coloquei Quase tudo Eu acho que eu só Vou agora colocar É Isso Gente Deixa eu Eu vou colocar aqui As coisas agora Do meu celular Tipo Hello Que é isso aqui É O modo Moto ajuda A configuração E assistir Ah, gente O Duo Vou colocar o Duo Deixa eu tirar tudo aqui, né? Eu vou colocar o Duo Porque o Duo Ele Sei lá, gente Eu vou colocar aqui o Duo Que eu esqueci Gente, eu já vejo Gente, eu coloquei o Gmail aqui Porque eu tinha esquecido Gente, eu vou fazer tudo com vocês Porque eu vim aqui pra fazer com vocês, né? Então, eu vou colocar o Chrome Gente, eu já O Chrome era aqui Gente, eu vou colocar o Chrome aqui mesmo Chrome Clone Sei lá Gente, não é Bárbaro de fundo Deixa eu colocar isso aqui também aqui Tá, gente Eu vou colocar agora Configuração, né? Esquecido Gente, esses negó E eu vou botar outros app também Só que, tipo, misturados Gente, ó Eu vou colocar aqui E eu já volto Pronto, gente Agora eu vou colocar o Contato Eu vou colocar aqui o contato Ah, não, gente Eu vou colocar TV digital Aqui junto com eles Né? Então Vamos lá Agora sim Eu vou pegar o WhatsApp E colocar com contato E o telefone E o telefone Sabe? Eu vou colocar aqui E, gente Eu acho que já Coisei Já arrumei aqui E agora Não, na verdade Eu não arrumei Agora eu vou colocar Os app Tipo calculadora Agenda Tudo assim Misturadinho Mesmo Ah, gente O arquivo Eu vou colocar Aqui, ó Ai Meu Deus Eu não consigo Colocar Gente, arquivos É tipo os app de bloco E outras coisas Tá Gente, ó Eu acho que foi Minecraft Que é tipo um joguinho Mas ele é um mod Entendeu? Então eu vou colocar ele aqui Ahn Deixa eu pensar aqui Mais alguma coisa Acho que eu já coloquei Planos de fundo Tipo assim Planos de fundo É aqui Fotos e imagens Ahn O relógio Eu acho que eu vou colocar aqui Né Ferramenta Essas ferramentas Eu vou colocar aqui Na produtividade E tal Hum Tinha app Eu já coloquei Né Então Vou tirar Gente, eu coloquei aqui O Dolif Ah, coloquei Tá, gente Por isso Eu já coloquei Quase tudo aqui Né Ah O rádio Gente, FM Eu acho que eu vou colocar aqui Também Meu Deus O rádio FM Também Tipo assim Meu Deus Céu Gente, eu não repare Ah, tô no meu vídeo Voltando aqui O vídeo Ai, mano Eu coloquei no rádio O que eu queria Oi Não, não Tá Tá, gente Peraí Como é que Tira agora As rádios Porque o negócio Era de gravar De novo Tá, gente Voltando aqui Né Eu coloquei Já todos os app Eu acho Deixa eu dar uma olhada Aqui Ah, tá Pegou o rádio Tá, gente Ah, o Google Play Gente, o Google Play Ele é tipo de filmes Essas coisas Parece Eu não lembro Mas eu vou deixar ali Deixa agora Eu acho Ah, o app box Eu vou Colocar aqui É, gente O que Aqui Será que Dá pra juntar Assim Não Aí Pronto, gente Eu coloquei aqui Tudo Agora É só Eu dar Uma olhada Bem olhada Sabe Ah Isso aqui É tipo Cadê o Chrome Onde é o Chrome Gente, eu não tô nem aí Então eu vou colocar aqui Pronto É Então, gente Eu coloquei aqui Tudo Tudo Né Coloquei tudo Agora Deixa eu Colocar aqui Tudo Direitinho Pronto Agora Tá tipo Quase todos os Nomes Só que Só que tem alguns Que tá sem nomes Então Eu vou colocar aqui Gravadores De vídeo Do Youtube 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 Pronto Gravadores De vídeo Do Youtube Aí Aqui É Compras E Net Gente Gente Gente, eu tinha Uma net Né Então eu vou colocar Jogos legais Jogos legais Pronto Coloquei os jogos legais Aqui Agora é só ajeitar Tudo Na Já tem certinho Né Gente Vou colocar Coisas Perto De coisas E Aqui Gente Eu tô colocando No Ai Quando eu já volto Aqui Quando eu vou colocar Tudo Pronto Gente Coloquei aqui Tudinho Agora Eu vou vir Aqui no Pro Oeste Né Pro Oeste E vou Presquisar Ahn Fotos É Meninas De anime Gente Meninas E tem animes Apareceu ali Gente Cantosa Tá Tem animes Ahn Tá aí Gente Eu vou Achar aqui Boas Porque eu sou Muito decida Pra o vídeo Não ficar tão grande Tá Gente Eu vou Colocar Com vergonha E Corações Na cabeça Ou se não A gente Vocês Coloca Meninas Meninas Apaixonadas Meninas Meninas De anime Apaixonadas E vai aparecer Várias Bonitas Sabe Gente Olha Tá vendo Que fofinho Aí Gente Eu já Começa A ficar Indecisa Entendeu Então Gente Eu vou Censura Gente Naruto 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 Tá Grávido Hinata Tá Grávida Então Gente Eu já Venho Aqui Prontinho Gente Já escolhi Todas as fotos Eu vou tirar Aqui Agora Agora eu vou vir Aqui Nas fotos E vou mostrar Pra vocês As fotos Que eu escolhi A primeira Foi essa Daqui Que eu achei Muito fofa Pronto A segunda Foi essa E a terceira Foi essa Gente Eu lembrando Que eu vou Colocar aqui No meu Whatsapp Então já Vem Pronto Gente Eu já Arrumei Eu já Eu vou Deixar assim Só que A foto De peixe Eu vou Mudar Então já Vem Prontinho Gente Vou colocar Essa daqui Ai Pronto Gente Ó Ficou Assim Agora Eu vou Sair Daqui E vou Colocar Pano De fundo Né Que Considerar E Plano De fundo Deixa eu Ver aqui E achar O negócio Pro plano De fundo Né Plano De fundo Pronto Gente Ai Eu não Tô achando Espera aí Gente Eu já Venho Então Gente Vou ter Aqui Tela Plano De fundo Plano De fundo Aqui E Eu Gente Eu Acho Que Gente Eu Acho Que Eu Vou Colocar Só Esse Na Reduz Mesmo Sabe Ó Pronto Tá Assim É Desativar O Pronto Pra Gente Gente Eu Decidi Mudar O Nome Essas Co Eita Eu Posso Uma Tragem Que Não Mensagem No Meu Grupo No Grupo Não No Grupo Da Minha Prima Lá Da Igreja Ai Tem Números Que Eu Não Sabia Não Quero Que Vocês Entrem Contatos Com Eles Então Gente Vamos Lá Eu Vou Lá E Já Vem Prontinho Gente Agora Eu Vem E Vou Pera Gente Para De Gravar Ataque Susto Mano Júlia E Azul Eu Vou Colocar Aqui E Aqui Tá Bom Coloquei Já Vem Pode Gente Eu Vou Agora Fazer Aqui E Eu Vem Aqui Colocar Aqui Uma Flor E Uma Pronto É Flor Bandeira É Flor E Uma Pronto É Pronto Vai Meus Amores São Minhas São Minhas Família Pronto 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 Pera Gente Primeiro Lugar É Deus Segundo A Família Gente É Verdade Tem Uma Flor Uma Uma Flor Borboleta Uma Flor Nenada Pronto Pronto Que Prontinho Gente Vai Ficar Assim Ai Pronto Gente Ficou Assim Eu Acho Que É Só Isso No Víde De Hoje É É É É É É Isso Mesmo Deixa Eu Pensar Aqui É Gente O Já Tá Descarregando Então Eu Acho Que Está Bom Nem Por Hoje De Vídeos De Coisas Então Gente Espero Muito 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 Mesmo Que Beijo Lembrando Que Estou gravando Este Vídeo De 14 De Maio E Vou Passar De 14 Ou 15 De Maio Por Aí Tá Bom Beijo Beijo